Começaram esta semana os cursos de formação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, o Pronatec. São milhares de vagas em 950 turmas de curta duração em 13 estados. Ao vivo, a repórter Ana Gabriela Salles tem as informações. Boa noite, Ana. Boa noite, Débora. Bom, o número de inscrições para os cursos oferecidos pelo Pronatec já supera 28 mil e ainda há tempo para os jovens que quiserem participar do programa se inscreverem. Mas quem está ao meu lado para nos dar mais informações é a Nilva Schroeder, que é coordenadora de desenvolvimento e monitoramento da educação profissional do MEC. Boa noite, coordenadora. Bom, que tipo de curso é oferecido? Os cursos oferecidos em 2011 no âmbito do Pronatec são cursos de formação inicial e continuada, os conhecidos cursos de qualificação profissional. Esses cursos se destinam aos estudantes de segundo e terceiro ano das redes estaduais de ensino. E aí, como esses estudantes fazem para se inscrever? As próprias redes estaduais indicaram os estudantes, fizeram o processo seletivo, uma pré-matrícula e agora os estudantes devem confirmar as suas matrículas junto às unidades de ensino. Esses cursos abrem portas mesmo no mercado de trabalho? O mercado está aberto a essas pessoas que fazem cursos mesmo que curtos? Os cursos, embora curtos, eles possuem pelo menos 160 horas, até 400 horas, eles abrem possibilidades de descoberta de um perfil profissional, de interesse profissional. Então, o jovem fazendo um curso desse, além de buscar uma identificação, ele pode estar descobrindo uma oportunidade de inserção profissional no mercado de trabalho. E que instituições oferecem esses cursos? As instituições ofertantes são os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, o Sistema S, por meio do SENAI e do SENAC. E qual a meta do Ministério da Educação ainda para esse ano de atendimento aos jovens? Ainda em 2011, com o Pronatec, pretende-se atingir a meta de 40 mil vagas com formação inicial e continuada. Só para a gente finalizar, o estudante tem que comparecer, então, à sua escola para fazer inscrição? Sim, aquele estudante que fez a sua pré-inscrição deve agora ir à escola e confirmar a sua matrícula. Muito obrigada pela participação ao vivo. Bom, a maioria desses cursos tem a duração de três meses, então é uma oportunidade para os estudantes ficarem de olho. Obrigada. Obrigada. Obrigada.